Um movimento reacionário defende a revogação do título de Patrono da Educação Brasileira, concedido em 2012 por votação unânime no Congresso Nacional ao educador, pedagogo e filósofo Paulo Freire. O ataque atinge não só um dos mais notáveis pensadores da história da pedagogia mundial, que, entre outras honrarias, recebeu 41 títulos de doutor honoris causa mundo afora. O ataque tenta acertar também a educação pública e democrática no Brasil. Mais uma pedra, dentre tantas, atiradas contra a educação nos últimos tempos. São cortes brutais e congelamento no orçamento da educação e da ciência e tecnologia. São reduções de programas, reformas que deformam o sistema educacional e ampliam desigualdades. É o escabroso projeto Escola Sem Partido. É o fim da educação laica. Isso sem falar no descumprimento do Plano Nacional de Educação e na criminalização dos movimentos de estudantes e trabalhadores da área. Em meio a tanta destruição, o reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, o reconhecido educador Naumar de Almeida Filho, pede exoneração do cargo como denúncia às tentativas de desmonte das universidades federais. E o pior, um corpo cai em razão das arbitrariedades. O suicídio de Luiz Carlos Cancelier de Olivo, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, é uma tragédia que revela o tamanho que pode ter a opressão e a injustiça. É um sintoma terrível desses tempos obscuros. Voltemos então a Paulo Freire, mais precisamente ao título do seu primeiro livro, Educação como prática da liberdade. É assim que deve ser. É assim que precisa urgentemente voltar a ser. Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. O que eu quero dizer é que eu sou um otimista crítico e não ingênuo. Quer dizer, eu acredito que há possibilidades e a questão nossa, uma das tarefas da gente é viabilizar, é materializar as possibilidades. Por mais remotas que elas sejam, por mais difíceis que elas sejam. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto estão aqui hoje Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e Fernando Cássio, professor de Políticas Educacionais da Universidade Federal do ABC. Bem-vindos. Obrigado. Abre aspas. Paulo Freire é o maior educador brasileiro, um dos maiores pensadores da história da educação, um pesquisador e teórico de renome mundial, que serviu e continua a servir de fonte de inspiração para o meu trabalho e o de milhões de educadoras e educadores de todo o mundo, bem como o de defensoras e defensores dos direitos humanos e dos valores profundos da humanidade. Vocês podem contar com a minha solidariedade e contribuição no acompanhamento do Brasil no que diz respeito a respeitar a memória e a valorizar o trabalho teórico, prático e pedagógico de Paulo Freire, um dos meus principais mestres. Viva Paulo Freire! Fecha aspas. Assina a carta com Bu Bolli Berry, relator especial da ONU para o Direito à Educação. Que outras vozes se posicionam pela nossa educação nesse momento? Daniel. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tuto, o Fernando, um grande companheiro nas lutas pelo direito humano à educação no Brasil. Com essa tentativa de retirada do título do Paulo Freire, por incrível que pareça, os movimentos ultraconservadores conseguiram mobilizar o que existe de melhor na educação e no mundo, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, nós temos hoje o Martin Carnoy, que não é um pensador, por exemplo, que coaduna com as minhas visões sobre educação, mas que é um pesquisador importante na área de educação, que se posicionou radicalmente a favor da manutenção do título do Paulo Freire e contra os retrocessos do governo Temer na área de educação. Nós temos grandes universidades no mundo que têm se posicionado em favor da manutenção do título do Paulo Freire e também contra os retrocessos, como a Universidade do Porto, a Universidade de Stanford nos Estados Unidos, a Universidade de Yale. Agora, nós conseguimos recentemente a Universidade de Harvard, então, o Paulo Freire, inclusive, passou por lá. Então, na realidade, toda a comunidade internacional e toda a comunidade acadêmica tem demonstrado a importância do Paulo Freire como o terceiro maior pesquisador na área de ciências humanas em termos de citações nas ferramentas do Google, que mapeiam quais são os pensadores mais citados. E mais do que isso, ontem, o Paulo Freire foi reconhecido, o acervo do Paulo Freire foi reconhecido como um arquivo que é um patrimônio mundial na área das ciências humanas e na área do conhecimento produzido pela humanidade. Então, a Unesco, ontem, no dia de ontem, reconhece o Paulo Freire como um patrimônio da humanidade em termos da produção e das leituras que ele realizava em termos de educação. Ou seja, é vergonhoso o Brasil ter, nesse momento, um movimento ultraconservador que tenta retirar de um pensador dessa envergadura o título de patrono da educação brasileira. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento conservador, a presença do Paulo Freire e aquilo que ele construiu também tem servido como uma plataforma de união de diferentes forças, inclusive pessoas que pensam diferente, em torno da manutenção do título do Paulo Freire, em nome da memória do Paulo Freire, mas, principalmente, em defesa de uma educação democrática, que era aquilo que o Paulo Freire mais queria. Então, eu estou bastante feliz com a mobilização que nós conseguimos. Nós já superamos os movimentos ultraconservadores em todas as enquetes, tanto a do Senado Federal como a petição em torno da manutenção do título. Eles tinham 21 mil pessoas mobilizadas. Nós já superamos esse valor. Estamos na frente na enquete do Senado Federal. E o manifesto do coletivo Paulo Freire por uma educação democrática já tem mais de 1.400 assinaturas de formadores de opinião. Ou seja, de certa maneira, esse absurdo que foi a tentativa da retirada do título, que é só mais um absurdo dentro de um contexto de terror da educação, que é o que nomeia o programa, ele serviu como uma plataforma de união e de construção de uma perspectiva de trabalho em conjunto em torno de uma pedagogia emancipatória e de uma educação democrática. Fernando, entra na conversa. Esse quadro que o Daniel traçou para a gente, como ele acabou de dizer, e a gente disse na abertura do programa, no VT de abertura, dizer, esse é um conjunto grande de ataques que estavam fermentando, né? Destapou uma panela com o que aconteceu no Brasil, no campo político, institucional, e na área da educação, ao destapar essa panela, uma série de retrocessos vieram à tona. Retrocessos como escola sem partido, a reforma do ensino médio, como a questão do corte de verbas, enfim, tantas outras. A gente citou algumas aqui no VT de abertura. Eu queria que você também fizesse uma avaliação geral desse quadro, para a gente começar a conversar. Eu agradeço o convite, cumprimento você e o Daniel. Eu acho que... O Daniel falou nos movimentos ultraconservadores, né? Eu tenho um pouco tentado relativizar essa categoria conservadorismo, né? Quando a gente vai se referir a esses movimentos, né? Eu costumo dizer assim, que conservador é o meu avô, sabe? Tem 90 anos e é um militar. Acho que tem um tipo de conservadorismo, né? Dos costumes e tal. Mas tem um outro tipo de conservadorismo, que eu nem chamaria de conservadorismo, desses grupos, né? E aí a gente tem esse grupo MBL, que é uma milícia, né? É um outro tipo de coisa, né? Que se aproveita, na verdade, das pautas dos grupos conservadores, né? Religiosos, que são historicamente conservadores. Mas que são grupos que tentam, na verdade, vandalizar o debate público, vandalizar os espaços de diferença. Que é mais ou menos o meu posicionamento hoje, né? Nas audiências públicas em que eu tenho participado, justamente sobre as questões do Escola Sem Partido, por exemplo, na região do Grande ABC, né? Que é uma questão que está candente agora nos municípios da região. Então eu tenho dito o seguinte, na verdade, esses grupos tentam vandalizar os espaços de diferença. E quais são os espaços de diferença? A escola, a universidade, os museus, o espaço do debate político, né? Parlamentar. Então são espaços em que, tradicionalmente, são espaços institucionais em que você tem a presença da diferença como característica. Então esses grupos, na verdade, eles acabam aproveitando de pautas historicamente conservadoras, né? Para criar, na verdade, distratores, né? Para os seus projetos, que são projetos, na verdade, de poder. E eu tenho a impressão que, inclusive, criando confusões, né? Confusões semânticas, embaralhando a clareza dos seus projetos. Porque a expressão escola sem partido é uma expressão que sugeriria, né? Que alguma coisa que a educação democrática prega desde sempre, né? Assim, vê, a escola não tem que ter partido. A escola tem que ter debate político, tal, plural. Ela não é de um partido, mas, na verdade, o que eles estão fazendo é colocar, sim, uma visão, uma única visão, uma visão reacionária, né? Não é só conservador, uma visão reacionária e absolutamente política, alinhada partidariamente com aquilo que há, do que o Daniel chamou de ultraconservadores, que a gente pode chamar de uma certa extrema direita, não só desqualificada, mas intransigente, mas violenta, né? E tem extra. Dá para falar isso, Daniel? Dá para falar isso. Eu acredito, a gente tem tratado o termo, eu concordo com o Fernando, mas tem tratado o termo ultraconservadores como um termo real, porque, de fato, a ideia do ultra significa ultrapassar limites. Eles ultrapassam os limites nessa tentativa de vandalização. E o Fernando tem razão que o grande objetivo deles, especialmente do Movimento Brasil Livre, não é a defesa das pautas ultraconservadoras. É essencialmente defender, e quando se observa, inclusive o congresso que eles vão realizar aqui no Brasil, em São Paulo, se observa que eles, na verdade, defendem pautas ultraliberais. Então, é o teto dos gastos públicos, é a privatização da educação, é a privatização de todos os serviços públicos, é a reforma trabalhista, que eles fazem a defesa da reforma trabalhista. Então, eles utilizam a sensibilidade de um conservadorismo que era latente na sociedade brasileira, mas que não se expressava, que vai muito além dos militares, que passa também pelas igrejas, passa pelas comunidades de diversos lugares do país. Eles aproveitam essa capacidade de mobilização dos conservadores, de terem ficado por tanto tempo reprimidos no pós-democratização, e eles acabam utilizando essa pauta para defender o próprio governo Temer, as medidas do governo Temer, e inclusive defenderem a corrupção do governo Temer, porque não existe aliança possível com o governo Temer que não signifique uma complacência, uma aceitação daquilo que o governo Temer representa, que é o governo mais corrupto da história. Nos debates sobre ensino de história, por conta do absurdo que é a escola sem partido, eu tenho sido chamado para conversar com professores de história, formuladores do currículo de história, inclusive por conta da base nacional comum curricular, que o Fernando estuda com primazia. e eu me surpreendo, porque hoje é um consenso que a gente acreditava que no Brasil nunca teria um presidente pior do que o Café Filho. O Café Filho sempre foi o dono daquele título de pior presidente do Brasil. E hoje o Michel Temer, como sempre lembro, Gilberto Maringoni, professor da UFABC, o Michel Temer ultrapassou o Café Filho com larga vantagem, de longe o principal detrator da Constituição Federal de 1988, ele tem praticado crimes de lesa pátria que estão passando ao largo do debate público como leilão recente dos poços de petróleo do pré-sal, que eram poços extremamente promissores. A gente está perdendo mais de um trilhão de reais que poderiam ser revertidos em educação. E a gente está aqui, nesse momento, tendo que debater a retirada do título do Paulo Freire, tendo que debater a escola sem partido. De certa maneira, esses movimentos estão tendo a capacidade de, através de propostas absurdas ultraconservadoras, estabelecerem uma pauta ultraliberal que o Brasil nunca aceitaria se fosse uma democracia sem a mácula do processo de impeachment que nós vivemos em 2016. E, de certa maneira, isso que vocês estão dizendo, poderia sugerir ou sugere que movimentos como o MBL manipulam com os conservadores. Totalmente. Usam os conservadores em certas dimensões de valores que são legítimas, chamadas religiosas, de gênero e tal, mas que são usadas para outros fins que, muitas vezes, esses próprios conservadores nem se dão conta. Estão sendo manipulados, estão sendo manietados por interesses reacionários brasileiros e de fora do Brasil, porque grupos como esse são, inclusive, financiados de fora, por certas instituições, entidades americanas. E por aí vai, não é, Fernando? Eu acho que são espantalhos. Então, a gente tem agora uma polêmica recente que é a palestra da Judith Butler no SESC Pompeia, que gerou um abaixo-assinado. Judith Butler, que é uma grande estudiosa da questão de gênero, entre outras dimensões, e que virá ao Brasil para uma série de atividades e, inclusive, uma palestra sobre a questão de gênero no SESC Pompeia em São Paulo. E gera isso, um abaixo-assinado com 100 mil assinaturas para que o SESC cancele a vinda para uma palestra num evento que tenha outras pessoas. Como o que aconteceu com a questão da exposição queer, do Queer Museu em Porto Alegre, que foi suspensa pelo Santander, pelo Banco. E isso gera coisas, por exemplo, como agora o MASP, que resolveu se dobrar a esse tipo de pressão e colocou, tem uma exposição de arte sobre sexualidade com censura e com cortinas na frente de telas. Nas obras que eventualmente tenham luz. Na frente de telas, de telas que ficam expostas em museus do mundo todo. Então, são espantalhos, que vão, na verdade, distraindo a nossa atenção para as coisas que realmente importam, que são a quantidade de desmontes, de reformas na educação, de reformas nas relações de trabalho, na previdência, mas não de reformas, por exemplo, no sistema tributário, não de reformas profundas no sistema político. Reformas vão em alguns lugares e não em outros. E veja, isso tem partido, está claro, está certo? Isso tem partido. Inclusive, esses movimentos não apenas apoiaram esse grupo que está no governo federal, como apoia, determinadas figuras para as próximas eleições, que também representam exatamente essa condição, digamos, de extrema direita, de um fascismo disfarçado, talvez, com um certo verniz de um formalismo, das formalidades democráticas, mas que por dentro dele o que transita é um estado de exceção no qual os controles vão se fazendo pelo campo da... supostamente, manipulando o campo da moralidade, o campo sob pretexto da corrupção. Os caras continuam fazendo corrupção mais amplamente, mas eles estão querendo fazer uma reforma do Estado brasileiro, que não apenas diminui o Estado, mas que faça o Estado se alinhar a certos interesses específicos de grandes corporações, interesses internacionais, interesses da indústria de armamentos, por exemplo, e assim por diante. Quer dizer, a gente... isso reflete na educação em vários aspectos, por exemplo, na reforma do ensino médio. Sim. Eu estive na OIT, em Genebra, debatendo a reforma do ensino médio e a OIT, Organização Internacional do Trabalho. E a minha fala foi para apresentar uma linha de compreensão entre a reforma do ensino médio e a reforma trabalhista. E eu incluí também nesse bojo a Emenda Constitucional 95, que são as tentativas do governo Temer de remodelar o Estado brasileiro. A Emenda Constitucional 95 é o teto dos gastos públicos em que o Temer conseguiu aprovar no Congresso Nacional uma medida que por 20 anos nenhum centavo novo vai ser investido em educação, saúde, assistência social, cultura, trabalho, ou seja, por 20 anos o governo federal vai manter tudo como está, aproveitando o excedente arrecadatório para a garantia de interesse do mercado financeiro. E na discussão com a Organização Internacional do Trabalho foi bastante interessante, eles observaram que o Brasil assumiu de vez por meio desse governo a ideia de que vai ser um país estritamente de serviços e de serviços desregulamentados. E o que a gente chama de uberização. Tem um trabalho do Mozorov que é um pesquisador bielorrusso que fala da uberização dos serviços públicos inclusive da educação. A tal ponto, Tuto, que a rede pública de Ribeirão Preto tentou contratar professor para o aplicativo. Ou seja, tem uma aula vaga, tem um professor que faltou por qualquer motivo que seja, a Secretaria Municipal de Educação pelo aplicativo vai chamar outro professor que não tem nenhum vínculo com o projeto pedagógico da escola, que não sabe o que os alunos estão aprendendo, o que os alunos precisam. É importante para mim e para o Fernando que temos muito contato diário com a educação básica, é importante você ter uma comunidade escolar forte. Eles estão quebrando com esse conceito. Então, ou seja, o que que... E a reforma trabalhista viabiliza, cria as regras que operacionalizam isso. Exatamente. Então, o que que é o Estado brasileiro hoje? O Estado brasileiro é um Estado que não vai ter investimento a partir do governo federal, que é o principal ente federado, o que mais arrecada, não vai ter investimento em educação. E que induz normativamente. E que induz normativamente. Não vai ter investimento em educação. A reforma do ensino médio é uma reforma que vai servir para que os filhos dos mais ricos tenham acesso ao ensino propedeutico, ao conjunto do ensino pautado na cultura geral. E os filhos das classes trabalhadoras vão exclusivamente para a trajetória medíocre, porque é dessa maneira que vai ser ofertada, a trajetória medíocre de profissionalização. E vão se preparar para o mercado de trabalho desregulamentado pela reforma trabalhista. Então, o cenário que se constitui é um cenário do que o Todorov, que é um ensaísta que faleceu recentemente, chamava de descomedimento. O governo brasileiro não se importa mais com o outro. Ele não tem comedimento, ele não tem vergonha de assumir que a gente vai viver num país com muitos moradores de rua, vai viver num país com as pessoas com falta de moradia, haja visto o que está acontecendo aqui na ocupação de São Bernardo. E uma educação que vai preparar para esse grau de precariedade de uma sociedade que se torna mais conservadora e ao mesmo tempo mais desigual. Então, o Escola Sem Partido, de certa maneira, ele quer manter tudo como está hoje. Ele fala que é Escola Sem Partido, mas poderia ser a Escola do Status Quo, a Escola da Desigualdade, que é uma escola que não quer o raciocínio crítico e não quer que as pessoas pensem sobre o que está acontecendo. É a Escola da Reforma do Ensino Médio. Então, o que é impressionante é que a comunidade internacional tem sensibilidade sobre esse projeto que se alimenta dentro do Brasil. Só que os brasileiros precisam ter consciência disso e enfrentar essa situação que está bastante difícil de acontecer, haja vista a forma como as lutas sociais estão sendo travadas no Brasil. Parte dos brasileiros não tem acesso a essa informação porque a mídia corporativa que detém grande parte da audiência brasileira distorce ou esconde esse debate. Na verdade, por exemplo, a gente está falando de educação. A gente sempre vem, a gente faz pesquisas e tenta divulgar resultados que são relevantes, que a gente acha que eles podem qualificar o debate. A gente tem muita dificuldade, por exemplo, com a imprensa de educação hoje no Brasil. A gente recentemente teve a criação de uma associação de jornalistas em educação, a Geduca. E aí, quer dizer, eu pessoalmente vi isso com uma grande, com grande otimismo de a gente construir ali uma massa crítica para debater a educação no Brasil. Mas aí, se a gente vai analisar, por exemplo, o congresso dessa associação de jornalistas, você vai ver que tem um aporte financeiro de todas as fundações empresariais, de todos os bancos. Então, você tem ali um claro conflito de interesses, que é, todos os jornalistas de educação participam ali. E aí, você vai ver uma cobertura de imprensa em educação em grandes jornais que acaba se portando como uma assessoria de imprensa, na verdade, desses grandes projetos, desses grandes bancos. Enquanto isso, você tem esses espantalhos sendo colocados... E que tratam a educação, quando muito, na melhor das hipóteses, como uma espécie de condição instrumental para os interesses corporativos. Então, a educação tem que ser uma instrumentação para que a população, salvo os filhos dos ricos, que aí terão uma outra condição educacional, como disse o Daniel, mas para instrumentar a grande massa trabalhadora brasileira para os interesses de contratos de trabalho, de formas de trabalho, que for do interesse dessas corporações, dessas empresas. E vide agora as invectivas, por exemplo, do MEC, agora na formação de professores, com a nova política de formação de professores, que é uma política completamente baseada na base nacional comum. Então, para 2018, o que vai vir em termos de regulamentação da formação docente no Brasil, é a formação que também não é propedeutica no nível das licenciaturas e dos cursos de pedagogia. É uma formação que é prática também, técnico-prática. Então, na verdade, eles querem aprofundar essa mediocridade que se vai vender para a maioria da população, também para a formação de professores que vai atuar para formar essa maioria. Ou seja, a formação instrumental, utilitarista para determinados fins. Nas universidades públicas, agora. Mas uma sociedade que quer se mediocrizar precisa de professores que sejam formados de forma medíocre. De certa maneira, para poderem cumprir bem o papel de serem instrumentos desse reducionismo. Exato. Agora, nas próximas semanas, a gente tem articulado com organizações dos Estados Unidos, eu vou visitar organizações dos Estados Unidos que enfrentam esse tipo de reforma que foi tentada a ser implementada pelo governo Bush, depois pelo governo Obama e que agora tem um novo fôlego no governo Trump sempre piorado. Porque o Trump, de fato, é uma piora muito grave no quadro da gestão pública. esse é um elemento para a gente discutir aqui. É o descomedimento. com o mundo. É o descomedimento do Todorov. É a desimportância ou a desconsideração em relação ao outro, aos valores, aos direitos. E o fato é que lá nos Estados Unidos existe um grande movimento agora para retomar a educação pautada em Dewey. Então, os grandes pensadores, as grandes universidades americanas que apoiavam esse modelo que está sendo implementado aqui no Brasil pelas fundações empresariais, que é o modelo do Common Core, que é um núcleo curricular nacional, que seria uma equivalente à base nacional como um curricular, começam a se articular para voltar o sistema de ensino do Dewey, que inspirou o Anísio Teixeira aqui no Brasil. E que é um sistema de ensino pautado na cultura geral, na apropriação da arte, no ensino reflexivo, que conversa muito com o trabalho do Paulo Freire. Nas variações regionais, nas variações, na educação em tempo integral, na importância de você articular a educação com cultura, porque a educação é a apropriação de cultura, entendendo, inclusive, ciência como parte da cultura. Então, nos Estados Unidos, eles estão fazendo um movimento exatamente o inverso do que a gente faz aqui no Brasil. A Finlândia, tive contato com a Finlândia, eles falam, olha, nosso sistema de ensino, que é o melhor entre os países ocidentais, é um sistema de ensino pautado pelo Paulo Freire. Eles conhecem Anísio Teixeira, olha que coisa curiosa. Por algum motivo, o sistema de ensino finlandês conhece Anísio Teixeira, que se quer lido no Brasil, embora tenha liderado o manifesto dos pioneiros da educação em 1932. Então, o que é vergonhoso, Tuto, Fernando e também, para os telespectadores, é que o Brasil já foi um país que fez a discussão pedagógica de altíssimo nível, nunca foi capaz de implementar essa produção intelectual que o Brasil mesmo gerou e que agora a gente vive num cenário que o governo e movimentos da sociedade tentam fazer com que a gente vá para o obscurantismo pleno, completo, um obscurantismo pautado numa exploração, inclusive, das riquezas e das pessoas e da força de trabalho no Brasil por meio desse governo Michel Temer. Eu tenho perguntas aqui dos internautas, vou botar na roda antes que a gente termine o bloco, que já estamos se encaminhando para o fim aqui e eu não tenha colocado perguntas. A Carmen Góes pergunta como as escolas sem filosofia, reforma do ensino médio, estudantes sem fundamentos políticos, nível médio dos brasileiros que mostram essa falta de estrutura intelectual, como podemos reagir e reconquistar essa massa significante, diz ela? Olha, é interessante porque as escolas privadas, elas jamais vão deixar de ter filosofia. Então, quando a gente está falando da... Escolas privadas de boa qualidade. Isso, mas elas jamais vão deixar de ter filosofia. Então, é importante a gente falar disso porque, de fato, são as escolas das pessoas mais pobres, são aquelas que serão as escolas mais pobres. Recentemente, nós publicamos alguns dados sobre o programa Ensino Integral, por exemplo, do Governo do Estado de São Paulo, que é uma das vertentes da implementação da reforma do ensino médio, assim, em termos de política pública prática. Quais são os resultados desse programa? São muito objetivos. É um programa que, ao implementar uma escola de tempo integral, ele vai expulsando a pobreza, que não tem condição de permanecer nessa escola. Então, é uma escola que tem melhores condições, em vários sentidos, e ela vai produzir rankings na avaliação que são melhores, mas elas vão ser escolas cada vez mais pobres. Então, a gente consegue avaliar a diminuição, por exemplo, de vários indicadores de nível socioeconômico nessas escolas. Enquanto a escola regular que fica a 50 metros, na mesma rua, é uma escola que está super lotada e que tem indicadores socioeconômicos piorados, dentro de um ano ou dois. Então, assim, nessas escolas você não vai ter ensino de filosofia. Na outra, quem sabe, você tenha alguma coisa. Então, na realidade, se perdeu a vergonha de assumir que vai se produzir desigualdade e de que as políticas públicas vão produzir desigualdade. Ou seja, o corte de classe e o nosso passado escravagista, casa grande, sem exala, permanece vivo e agora ganhando força e se desintocando, saindo a luz do sol e sem nenhum tipo de constrangimento. Preciso fazer o nosso intervalo, mas a gente volta rapidíssimo, não sai daí. Música